Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer tê-los aqui mais uma vez em meu canal. Nesse vídeo, trazendo pra vocês uma moedinha de um real. Ué, professor, essa moeda de um real, isso existe? Pra muitos, não lembram. Outros na época não eram nem nascidos ainda, tem muitos jovens hoje em dia já assistindo, se interessando por numismática. Mas muita gente acha que essas moedas aqui, porque foi recolhida, ou porque saiu de circulação, deixam jogados aí em casa, ou jogaram no quintal fora, ou tá guardado em um garagem, caixa de ferramenta. Vamos dar uma olhadinha que tem moedas aí valiosas, moedas prova, principalmente, moedas reverso invertido, dá uma olhada na sua, tem umas 20, 30 moedas, dá uma olhadinha, gira ela pra ver se não tem reverso invertido. Essa moeda, ela saiu apenas no ano de 1994, teve uma cunhagem alta, 215 milhões, mas pensa bem, ela saiu apenas em 94, em 95 não saiu, em 96 também não, em 97 também não. Em 98 já saiu a bimetálica. Então, essa moeda aqui, muitas foram perdidas, e essa moeda aumentou muito o valor dela em relação aos outros catálogos. Eu vou estarei mostrando a quantidade de cunhagem, seus valores, de cunhagem até já falei, 215 milhões. Ela tem um valor dela normal, dela reverso invertido, igual essa aí, e moeda prova. Tem alguém lá no Rio Grande do Sul com uma moeda prova dessa aí, eu vou estar mostrando o valor. A moeda prova é aquela moedinha que é cunhada, a aprovação do Conselho Monetário Nacional do Brasil, que são distribuídas geralmente entre diretores e autoridades. Ela vem com a palavra prova, nas moedas maiores, com a menorzinha apenas a letra P. Então, essas moedas valem muito, pessoal. Então, tem muita gente aí com moeda prova por aí. Pessoal, antes de falar os valores, queria agradecer a todos vocês, mais de 92 mil inscritos no canal, lembrando que já abriu uma contagem para a marca dos 100 mil, e eu estou trabalhando em cima disso. Já tenho um catálogo novo, reservado para brindar alguns de vocês aí. Vão ser 10 brindes, 10 presentes que eu quero dar. Estou preparando direitinho alguns jogos, umas coleções bacanas para a marca de 100 mil inscritos. Quero contar com todos vocês. Não me abandone nessa reta final, por favor. Não esqueça de compartilhar com o maior número de pessoas possível, dar aquele joinha, aquele likezinho, é muito importante para o canal. Você que não é inscrito, vale a pena se inscrever, porque já brindei 45 pessoas de 14 estados. Foram 197 moedas, 28 cédulas, 3 cartelas e já foi 2 catálogos, pessoal. É isso, 14 estados. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, Pará, Goiás, Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Paraná e Mato Grosso. São Paulo, foi o estado que mais ganhou brinde. 10, tem 10 pessoas com brindes em São Paulo. Então me ajudem a bater o mais rápido possível essa marca de 100 mil, para que os brindes cheguem na casa de vocês antes do Natal aí. Ok, pessoal? Então vamos agora para o catálogo. Então está aqui, moeda normal, ela vale 30 reais, soberba e 40 flor de cunho. Ela invertida, 100 reais de MBC, 150 soberba e 200 flor de cunho. A moeda aprova entre 400 e 600 reais. Então está aí, pessoal. Eu falei sobre a moedinha de 1 real de 1994 e também abaixo delas tem a cédula que abriu o real, junto com essa moeda, também está fora de circulação. Então no ano passado, em 2019, saiu a moedinha comemorativa dos 25 anos do real, a moedinha do beija-flor, que é essa aqui. Uma linda moeda, 25 milhões de total de cunhagem dessa moeda, bem mais baixo do que essa aqui, que foi 215 milhões. Então você que encontrar essa moedinha aqui, por favor, não é hora de vender essa moeda. Elas estão novinhas ainda, guarde, embrulhe ela direitinho, para onde gastar essa moeda vai valorizar. É um investimento que não custa nada, não custa baratinho. É só você pegar a moedinha e ir guardando. 1 realzinho dá para guardar. Quem arruma 3, 4, 5, 10 moedinhas, guarda lá, espera alguns anos. Para vocês verem como é que vai valorizar. Eu estou guardando as minhas. Então voltando aqui pelas moedinhas de 1 real, de 25 anos, já quase 26, né? Essa aí é a primeira moeda do real. Então obrigado a todos aí pela atenção dispensada. Fortíssimo abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Essa é a cédula do real. E o moedinha de 1 real também. E aí